É isso aí, eu vou reconhecer o fato de que meus adversários, meus amigos, não esperam que eu veja, mas nunca me renderei a fraqueza. Não estou no meu coração, gente, não estou no meu coração, é que eu estou emocionado. Eu vou olhar para os meus companheiros, todos vocês, para que eles me confere em paradigma, e para que eles me confere em paradigma.